Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui. Um abraço especial para todos os querubins, serafins, tronos, dominações, para todas as potestades, virtudes e principados, para todos os arcanjos e anjos. Eu sou o Arcanjo Gabriel e seja bem-vindo ao Santo Ocast. No programa de hoje, um tema sensacional. Iremos falar da visitação da Virgem Maria à sua parenta Santa Isabel. Então, se liga aí, pega seu fone de ouvido, deixa sua pipoca e acompanha a gente. Mas antes, um pequeno recado. Temos uma grande surpresa para vocês que falam espanhol. Agora, nosso podcast está subtitulado. Agora, podem seguir nosso programa em cada detalhe. Emocionado? Então, vamos! E para iniciar esta grande história, temos uma grande convidada. Santa Isabel, a esposa de Zacarias, a mãe de João Batista. Isabel, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Santo Ocast. Sabia que eu e Zacarias não perdemos nenhum programa de vocês? Bom, como você mesmo já disse, eu sou Isabel, esposa de Zacarias. E estou esperando o meu filho, João Batista. Já estou no sexto mês. Eu e meu marido vivemos os mandamentos do Senhor. E ele nos agraciou como nunca poderíamos imaginar. Uma benção muito grande. Eu, Esté, estou grávida. Estamos em festa pela chegada do nosso menino. E ainda mais felizes pela visita da minha prima, Maria, e seu esposo José. Estou tão feliz e cheia do Espírito Santo com a visita de Maria, mãe do meu Salvador. Que mesmo estando grávida do pequeno Jesus, veio aqui me ajudar. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Donde me vem esta honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois, assim que a tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre. Não consigo nem imaginar a grande felicidade que vocês estão na espera de João Batista. Mas, me conta aí, Zacarias, como é que está o seu coração nessa espera dessas grandes bênçãos? Peço desculpa a todos que estão nos acompanhando. Parece que perdemos o sinal com Zacarias. Mas, acabo de receber uma mensagem que ele nos encaminhou. Então, vou ler ela para vocês. Muito obrigado a todos do Santo Cast pelo programa. Somos grandes admiradores de vocês. Peço desculpas por não conseguir falar com vocês. Acontece que estou sem voz. Mas, não poderia deixar de participar. Estou transbordando de felicidade pela vinda de João Batista. Vocês não acreditam como os dias estão sendo repetidos de muita felicidade. Ainda mais com os nossos ilustres e santos visitantes. A prima de Isabel, Maria, e seu esposo José. Ainda mais aquele que Maria traz em seu ventre. Poxa, Zacarias, a gente fica triste em saber que você está sem voz. Mas, a gente está rezando por você. Para que, tão logo, você se recupere. Mas, agora, vamos falar com um dos entrevistados mais aguardados dessa edição do Santo Cast. Valendo José! É uma honra muito grande ter você aqui. Como é que você está? Então, José, para aqueles que ainda não te conhecem. Esse indireito, se apresente para eles. Eu, um simples carpinteiro, Gabriel. Sou casado com Maria, minha grande esposa. Sou descendente de Davi. E um amigo de vocês me deu uma mensagem que mudou muito a minha vida. Maria é a mãe de Jesus. E eu tenho o dever de protegê-los e prover tudo o que é necessário para a vinda de nosso Salvador. José, eu sou seu fã. Sério, de simples você não tem nada. A sua humildade, a sua fortaleza nos enchem de Deus. Muito obrigado por isso. E agora, chegamos no momento mais aguardado de toda a nossa edição do Santo Cast. Aquela. A nossa rainha e senhora, Maria. Maria, uma graça imensa ter você aqui e te reencontrar. Agora, conta para os meus amigos aqui do céu que ainda não te conhecem. Quem é você? Arcanjo Gabriel, que alegria reencontrá-lo. Acho que terei de dizer o mesmo que disse a minha prima Isabel, arcanjo Gabriel. A minha alma engrandece o Senhor. Se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Veja agora todas as gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o temem. Demonstrou o poder de seu braço. Dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se hôs faminto e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como ouvia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Maria, não tenho palavras para descrever o que você disse. Muito obrigado pelo seu sim. Ele transformará todo o mundo. E eu tenho uma surpresa para todos vocês agora. Nossos incríveis anjos conseguiram uma entrevista exclusiva com João Batista no ventre de Isabel. João Batista, você nos ouve? Sim, eu escuto. Mãe e pai, eu amo vocês. João, me conta. Como é que você está se sentindo com a visita de Maria e José aí na sua casa, visitando seus pais? Assim que eu vi a voz de Maria, meu coração se encheu da graça de Deus. Não me confide de alguns pulos aqui. Pude sentir Jesus logo ali, no ventre de Maria. Jesus é tão especial, mas tão especial, que desde aqui eu já quero me entregar toda a ele. Chegará o dia que eu direi, depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Tem que ir agora. Estou com um soninho. Mãe e pai, daqui a pouco eu chego, tá? Muito obrigado pela sua entrevista, João. Olha, a sua mãe e seu pai estão super ansiosos e contentes com a sua chegada, que já já está vindo. Agora, Maria, eu quero te fazer uma pergunta que nossos ouvintes encaminharam aqui. Bom, eles perguntam, por que você, Maria grávida de Jesus, viajou uma distância tão grande para ir ajudar a sua prima Isabel? Por que temos de amar? Ah, Gabriel, é muito simples. Meu filho Jesus dirá um dia. Vinde, bendito de meu pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deixe de comer. Tive sede e me deixe de beber. Estava nu e me vestistes. Era peregrino e me acolhestes. Estava enfermo e fostes me visitar. Estava na prisão e fostes até mim. Então os justos o perguntarão. Senhor, quando te vemos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Nu e te vestimos? Peregrino e te acolhemos? Enfermo ou na prisão e fomos te visitar? O Senhor dirá. Em verdade eu vos digo. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos. Foi a mim mesmo que fizestes. Foi por isso que eu fiz. Eu fiz por amor a Deus. No futuro, Gabriel, essas palavras guiarão muitos homens e mulheres que encontrarão no enfermo a figura do meu filho. E ali vão amar e cuidar de cada um deles como se fosse o meu filho. E a eles eu já digo que os amarei muito e sempre estarei com eles. Existirá um grupo com esse carisma que vai se espalhar pelo mundo inteiro. Um grupo que passará muitos e muitos anos a fazer o bem e a promover o amor de Deus a todos. Um povo que em 2021 comemorará 100 anos de presença na terra da Santa Cruz. Muito obrigada a todos vocês. Amo, os protejo e os guio. Hoje e sempre. Que incrível, Maria. Sério, eu acho que eu posso dizer por todos aqui da equipe que escutaram suas palavras. Ficamos emocionados e muito contentes. Você é incrível mesmo. E olha, tem uma surpresa. Na verdade, as filhas de São Camilo. Lá do Brasil. Em especial a irmã Gessel das Filipinas. A irmã Paula da Angola. A irmã Marivalda e a Elisandre do Brasil. E toda a equipe vocacional. Prepararam um vídeo especial para você. Para José e para o Menino Jesus. Então, vamos acompanhar? A irmã Marivalda e a Elisandre do Brasil. A irmã Marivalda e a Elisandre do Brasil. E com essa incrível homenagem nos despedimos de você que nos acompanhou até agora. Foi uma honra poder apresentar esse grande momento da nossa história aqui para vocês. A todos que participaram, nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre. E agora com vocês, uma das músicas mais pedidas dessa semana. E até a próxima. Tchau! O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor. O Senhor me escolheu, me ungiu, me consagrou para anunciar o seu amor. O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor.